Música Vivo por Cristo o bom Salvador Vivo provando do seu grande amor Cristo o Mestre na cruz espliou Por sua morte perdão meruou Jesus pastor divino entrego a ti meu ser Pois com teu sacrifício fizeste viver Amor celeste santo mostraste sobre a cruz Glorioso é pertencer a ti Ó Salvador Jesus É um tesouro de grande valor A salvação que me deu o Senhor Tenho esperança de entrar lá nos céus E como Mestre estar junto a Deus Jesus pastor divino entrego a ti meu ser Pois com teu sacrifício fizeste viver Amor celeste santo mostraste sobre a cruz Glorioso é pertencer a ti Ó Salvador Jesus É um tesouro É um tesouro É um tesouro Glorioso é pertencer a ti Humildemente eu atenderei Aos bons conselhos de Cristo meu Rei Em grande apreço Em grande apreço terem seu amor Glória e honra a Cristo o Senhor Jesus pastor divino entrego a ti meu ser Pois com teu amor Pois com teu sacrifício fizeste viver Amor celeste santo mostraste sobre a cruz Glorioso é pertencer a ti Ó Salvador Jesus Namaste Amor!